Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, ele fodeu, né? Olha o nome. Olha o nome. Olha o nome. Olha o nome. Ele fodeu. Revelando a área. Meio. Acertei uma bala nele, meio. Correu e já subi duto. Subi duto, subi duto. Tá duto. Tá aqui comigo. Granada! Luzinho já tem, tem A também. Destornado. Na mosca. Tem A, hein? Tem que treinar. Ah, velho. Base, base, base. Raze, base. Nossa, acertando no ferro. Caralho, velho. Nossa, velho. Mano, eu dei 81. Aquele ferro do caralho não deixa passar a bala, mano. Tá varando, vai metade. Mano, eu dei dois no peito e na cabeça. Porque foi varado. É? Aí vai metade. É, isso mesmo. É na band. É isso mesmo, é na band. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Tem meio de novo. A menina empregando. Estava faltando, meu pai. Estão quebrados na minha parede. Mano, vai alguém corte. Ele leva todo mundo. Eu não consigo fazer muita coisa de custão, não. Quero que eu não mato a gente. Revelando o Arya. Bandeira fossa. Passou a cozinha. Deu 80, meu homem. Deu 80, meu homem. Não fode, hein, Sabato. Esse cara tudo dentro da cozinha, mano. Aí, ó. Deu 80 nele. Ajudei a matar. Nossa, tá os dois. Um com 20, outro com menos 40. Na esquerda, o gamer. Aí, tá aí, tá aí. Spike plantada. Último jogador vivo. Tá me errado os dois. Boa, vai. Ai. Pra trás, pra trás. Lá, 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 lá. Tu lá. Aê, eu sou a chama da Bahia. Coz. O vento sopra, a nosso favor. Caralho. Arma aqui. Não, não. Pior que era eco dos caras, eles tiraram quatro armas, né? Não, quatro não. Três, porque eu tava difícil. Alguém compra isso pra mim? Eu vou, Karina, eu vou ver. Ah, na verdade, deixou meio. Eu tô de Alphys também. Chigas, é eu e tu, mano. Eu confio. Tem aqui. Bombinho já foi. Não, isso é o mesmo! Tudo A, velho. Muito A, muito A. Passou, 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 passou. Tem um cara dentro aqui, em cima, em cima, em cima. Ah, acho que acertei. Ah, vai pulou. Raise e pulou, ouçou. Raise nossa base, raise nossa base. Pulou, tá céu, ó. Homem. Vai vir da tua esquerdinha. Último jogador vivo. Ai, cara, não é bad. Vi, pior que eu vi. Eu acertei 120 na fade, eu acertei a perna dela. Eu não podia ter matado o cara, mano. Eu acertei a perna dela. Ecco, né? Eu acertei a perna dela. Pra de novo. Unidos. Correta postos. Cobertura. Localizando. Estão aqui. Sem carga. Pra de novo. Na nada. Na nada. o inimigo no meio e eu tô aqui já é só peguei o último jogador vivo e a nossa abaixo do nome e eu não morre tá se precisar de ajuda é só me pedir e manda alta de manda alta de manda alta E aí o maluco pode mesmo tá tudo bem no todo mundo e colocando Vigia e pode em defesa e e misturaram aqui e revelando área e e aí 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 Amei, mano. 114 não vão ficar. Mano, os caras tão atacando com duas alpes, velho. Eles vão vazar por causa das minhas paradas. Bem aqui. Vou colocar a parede um pouco. Bem aqui. . 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 Fique carregando. Spike no chão. Nada expansiva. Colocando vigia. Tem arma aí? Tem. Cuidado aqui. Será que não viraram não? Acho que não. Tá de AWP. Será que eu consigo restar ali, mano? Eu não tentaria. Resta um inimigo. Cuidado aqui. Sua missão não acabou. Cuidado, ela tá de AWP, velho. Encontrei. Eu sou o caçador. Resta um 30 segundos. Eu sei que estava no caminho. Pode. Arcos e flechas são antiquados. Mas às vezes tradição é a melhor saída. Consegue fazer um drop? Graças a Deus, eu sou obrigado. Tá fazendo uma playzinha aqui. Você consegue colocar um spot na cozinha? O quesinho, sei lá, qualquer coisa? Aqui? Na cozinha, é onde eu coloco a parede. Tá. Querem brincar? Vamos brincar. Tem B, tem B. Torreta a poços. Tem muitos B. Encare seu medo! Granada invasiva. Granada! Revelando a Aria. Ah, mentira, véi. Que timing é? Isso aí não tem cara de timing não. Dei 60 nele. 60 nele e na fade. Os dois tão menos 60. Tem ult também. Atrás da caixa amarela. Mano, aí tem ult ainda. Os caras estão de brincadeira. Spike plantada. É, tá por cima. O cara já tava gravado nele esperando ele sair. Tava em cima o TP dele se eu não me engano, mano. Eu sei, eu sei, eu sei. Tem um aí em cima, né, véi? Abre muito, velho. Tava lá na sua copa. Tá, sobrou só umas 78 granadas. Tomara que dê. Ah, é? É, eu vi que duas stories estão no elas. Segui tu e Thiago. Vai ficar com o Hernan, que é um moleque horroroso. É, mano, fica com o S2. Carai, tem uma miliana aí, véi, tá vendo? Mentira, mentira não. Não, ele não, ele é. Ele não é dali, ele não é dali. Mal copado. Invocou aqui, granada na A. Sem carga. Granada! É, é, é. Bago chato da pomba, véi. Lá vai cá. Spike plantado. Tem inimigo no ar. Caralho. Morreu. O maluco matou minha última. Tem inimigo no ar. Tem que ir a pé aí, véi. Sem carga. Tem inimigo no ar. Tem inimigo no ar. Tem que ir a pé aí, véi. Sem carga. Ah, velho. Desgraçado, tá aqui. Tá lá também. Tá aí também. Ah, na hora que eu jogo essa porra, mano. Corre, corre, corre. Que ódio, véi. Somos fortes porque estamos juntos. Não se esqueçam disso. Tem alguém vim no meio? Ah, sempre tem, né, mano. Só que as vezes, se eles não dão uma cara de primeira, eles vêm atrasado. Partido estranho na pomba. Vai tirando um ór. Localizado. Cuidado aqui. Vários inimigos já, véi. Um inimigo que tá tal no ar. Muito ar. Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Lá vai fogo! Puta merda, hein. Caguei agora Traz do bomb, tem um Boa, pegou três, pegou três Pegou três Nossa, velho Tem um Costa, a feita da Costa Durma Está em céu, está em céu Estou aqui, revelando o Arya Ele pegou o negocinho dele aqui, está aí no B Pegou o TP Está meio já Passou Cuidado aí que ele pode voltar Restam 30 segundos Eu sabia que ele estava esperando Meio, meio, está aí no Cozinha Bem aqui Está aí no Cozinha Estou no Duto aí Restam 10 segundos Tiga, estou deixando bem contigo, estou confiando Está plantando Está Estou no Boa, garoto É, confiei no garoto certo Cobertura Vou ficar nesse A aqui, mano O cara não sai daqui É, bota umas moquezinhas ali Na entrada, está pau Já assusta Foi muito bom ali, Catarina Muito obrigado Muito obrigado Mano, chamar ela de Catarina é tudo bem Agora, tente escrever o nome dela com o K Abaço todos Nossa, chamar de Catarina Olhando o seu pai Tem lá do pai com Catarina Não, porque quando eu entrei na família Ele ficava me chamando de Catarina Jogaram a mão de Meco, mano Cara, esse é o Meco O bagulho chato da p... Um flash também, mano Plantando já, mano Spike plantada Tem um cara aí cima O resto é um inimigo Morreu Tá, Miguel, ele tá? Não Consegue defuser Tá aí cima Boa Nossa, véi Tem arma Tem, tem Phantom aqui Tem mais Phantom aqui Pra você Última rodada deste tempo Não podemos guardar nada depois disso Esse mapa é ataque Então tudo sob controle A gente perder na defesa Mais ou menos Ah, mais ou menos, né mano É dois iniciador É um dualista só É, só Homem dualista Mano, eles não bem B, né Não teve um round que tiveram B É verdade Ih, pior que é mesmo É aqui mesmo Ah, me errou Ah, não É aqui Nossa, que bala que eu levei Recarregando Nossa, guys Boa Mataram o chão Tá, atrás de amarela Boa Spike aqui Spike no chão B Casta um inimigo Boa, team Nossa, amarela Aqui, aqui, aqui Eu sou o caçador Troca de lado Caralho 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 Fizeram muito seu bem ali De ser matado o chão Ali Tentava a costa E o spot dele Não queria revelar É, eu tirei 70 dele Eita Fila da mãe Ah, levei um HS dele Que bala que eu levei Tá na direita Atrás do bloco Pode tá atrás da caixinha verde Boa Boa, boa, boa Tem um cara aí em cima Atrás da caixinha verde Aqui, ó Na direita Atrás do gelo Subiu Tá quebrando Tá quebrando gelo Já está um inimigo Entra de gelo Boa, time Spray MBA Entendeu? Entendeu como é que faz um Spray MBA? Não, mas não foi Foi só um Spray MBA Amigo, levei Foi uma chapuletada Ali do chão É que eu tava de De classic Mas eu dei 66 Ele Mandei um HS Eu tenho uma Ghost aqui, ó Tá Tá vindo costa, hein Tá vindo costa Ó, alguém pegou a Spike Tá comigo É, o homem tá costa Mas tá suave Tá suave não Morri Tem dois costas O Breach e o homem Pra ajudar o Sova aqui Três costas, velho Recorre, recorre, recorre 88 no Breach Resta um inimigo Massa Hora da folga, pessoal Tem Vandal lá, tem Vandal lá Reis? Tem Vandal lá Não, não Era Tava de classic O Sova, caralho É, nosso Sova Nossa Sova Que bom Foi bom o uso dela Vem, 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 vem Cala a boca, filhada Vale Recarregando Virem a maré a nosso favor Vale Eu vou ter que dar o rugido do tubarão Vou dar o rugido do tubarão nosso Cobertura da louco Alô, o Guará Ricarregando Atrás do amarelo, ó Pega ele Eu vou chegar igual o louco Ui, disputou Me bangou, mano Recarregando Granada expansiva Granada Ele, não, ele já deu TP Caralho Ah, que mentira Agora deu ruim aqui Nossa Spike no chão B Tá ali em cima a cozinha Nossa Que bala bonita Tá lá mais um É uma bala e carrega Deu TP Deu TP pro meio Tem mais um gelinho ali Joga um gelinho ali Na Pulou, pulou Pulou a barreira Tá atrás do amarelo Trás do amarelo Atua as costas Ah Tá aí Deu a volta, macho É É É É que o cara pulou Daqui pra cá Ela nem vai sentir Falta daquele dedo Aí eu vacilei Não era pra eu ter errado O nome ali não Era pra eu ter matado ele Uma que foi incrível Boa, deixa eu jogar com o Tavandal aí Cadê você? Pega aí Pede, 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 pede Tô no meio Tem uma aí em cima Cuidado aqui Tá tudo na base O cara tá nas costas É corajoso, hein Nossa, que mentira Tá vindo costas Vai, eu fico aqui Eu fico aqui Eu fico aqui Vai lá, Tiga Eu fico Vai pro chão Não, voltou pro meio, eu acho Tá, costas Boa, boa, boa Matei, matei, matei Matei Tá, céu Tem um céu Instalando granada expansiva Nossa Encontrei Ui Céu E atrás do gelo Céu E atrás do gelo Quebrando o gelo Boa Inimigos Ah, véi A costinha tá pau, véi Matei, tá usou, véi Ah, véi Ah, véi Ih, Thiago Você ficava preocupada, hein Mônica tá dando like Em todos os meus posts do Instagram Spiker E aí Ah, véi No Ah, véi Ah, véi Puta que parada Tô contigo, Kent Ega Tem Cell Matei, matei, matei Não, ainda tem Cell Tem Cell ainda Oi, quem que tá com a Spike? Corta a Spike, tombou 114 na Fade 114 Uma bala Uma bala Uma bala Último jogador Boa O meu também Não, eu Eu chequei Não, dava 3x1 Vamos enterrá-los com os crimes deles Deixa eu jogar com essa vandal de novo Qual que você tem? Eu? Isso aqui, ó Ah Esqueci o que eu tava fazendo Cadê? Pede, pede, pede Oh, 10 assistência de cair o cu da bunda, né não? Vamos ver Vamos ver Espiatinha rápida Abertura Abertura Granada Tem Cell Abertura Não consegue passar por enquanto Ah, entendendo o bomb, vai ficar preso Ficou Cell e dentro o bomb Pede Ai Aeta velho, tem um aqui e outro aqui Não Tá na porta, na porta, na porta Localizando Tá aí, Sola Boa Eu dei mais uma assistência. Já sei, já sei, já sei, já sei. Alguém quer seu sacrifício? Não. Não, você não pode ser o sacrifício não. Simbora. Eu tenho resto, Karina. Ah, ele quer perder a Spike. Querem brincar? Vamos. Vai lá no ar com a Spike. Não, 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 não. Tem uma aqui, toma, toma, toma. Tem uma aqui ainda. Eu me perdi, gente, na cola. Samuel quer lutar em cima da Spike. É que se eu for o sacrifício, a gente perde uma res. Mas aí os quatro estariam no bomb dominado já, né? Vem vindo pro A vocês. Paz, eu vou plantar B. A gente dominou B, tá dentro do B. Tá, não, qualquer coisa eu uso B. Ai. Nossa, eu dei 97 nela. Cozinha tem. Sua missão não acabou. Apareceu medo. Nossa, os dois... Nossa, velho. Opereito aí no fundo. Tá atrás de mim, tá atrás de mim. Tá atrás de mim, tá atrás de mim. Nossa, tá ultado, tá ultado, tá ultado, tá ultado. Tá indo pra amarelo. Eu sou o caçador. Aqui, ó. Boa, tem mais um lá. Pinga. Picou, picou. Picou, picou. Boa, boa, boa. Bom. Caralho, tô errando aquele pique ali, velho. Caralho, aqui. E hoje é a sua mira aí. A ult... Também, velho. A ult dela quebrou ali, velho. Escutei os cara vindo, vindo. Bem aqui. Bem aqui. Ele olhou, dava pra ver esse cara. Eu só não tô escutando nada que esse bicho tá falando, velho. Eu acho que vocês tão em caos aí, né? É o único do grupo... Não, é o único do grupo que eu não escuto falar aí, velho. Inimigo no meio. Descansa. Inimigo. Obertura a caminho. Recarregando. O Fade tava no meio também. Ativando o drone. Nossa, filho da mãe. Granada! Corre do bombe. Ah, tá em cima. Tinha um... Tinha um na ponte no meio, mano. Tem dois, tem dois no meio. Dois no meio, dois no meio. Dois no meio, dois no meio. Dois no meio. Tô à direita, tem um. Tô à direita, tem um. Dois no meio. Dois no meio. Dois no meio. Dois no meio. Não, mas Samuca, tu vacilou. Mas tu vacilou, pô. Tu ficou maior cota aqui, ó. Fazendo nada. Aí eu falei, mano, tem na ponte. Tu ficou aqui até virar as costas e o cara te matar. Não, eu não virei as costas. Eu morri pro outro. Por isso que eu falei dois pontes. Porque você morreu na ponte e eu falei que tinha mais um. Eu morri pro outro. Mas você ficou muito tempo lá na cozinha, mano. Falei dois no meio. Eu sabia que tinha dois no meio, era só não ter um no meio, porra. Tudo bem, cara. Tu ficou muito tempo lá no meio. Tá dando um... tu tá com isso aí de novo. Estão aqui. Ah, banho. Ah tá! Ah tá! Dois no meio aí. Parece cegou nossa porra. Tô no duto da cozinha ali, ó. Tô com um Spike. e ativando o drone vai virar esse jeito eu não sei o localizando se a gente tem que jogar o tempo matou matou costa aí no duto no duto Restam 30 segundos. 93 no bridge, tá aí atrás do bomb. Boa! Na porta da A, na porta da A. Tá aí, ó. Na porta, na porta. Spike no chão, A. Só planta, só planta. Olha o tempo. Restam 10 segundos. Renta a porta. Administralando granada expansiva. Spike botada. Usa, usa, usa na granada. É, joga torreta, granada. Claro, pessoal. Samuka, a caneta tá sem vida. Tem smoke. Pulou, na direita. Direitinha. Já entrou. Aqui, ó. Tô ligado, tô ligado. Pingar Spike. Boa! Ah, tá toda a família aqui juntinha. Resiliência, amiga. Essa gente leva. Recarregando. Será que o bridge chegou a usar a ult dele? Não. Não, não, não. Quando ele ia usar. Foi logo quando ele falou. Eu passei. Devia ter perdido, né? É, que nem a da Raze. Que nem a da Raze. Ele chegou a apertar, é. Fire and Death morreu. É. E perde a dele e já não perde, né? Pelo menos mais um round. Pelo menos mais um round. Vamos aí. Revelando a área. Fazer minhas smoke abre. Sombras viajando. Cobertura a caminho. Unloquei toda a área. Granada, granada. Tem um na direita aqui, ó. Tem um aí, ó. TP. Tá na porta, tá na porta. Velho. Fui espontado. Fui tudo aqui, velho. 120 no homem. Inimigo avistado no ar. Vários inimigos no ar. Granada extensiva. Lá vai cá. Hum. Hum. Nossa. Minei demais. Foi mal, foi mal. Minei demais na Raze, velho. Não, mas eu consegui matar os dois. Estava desligando. Não achei o homem, velho. Não achei o homem, velho. Bangou ali. Meu poder não decai. Peça ajuda e você receberá. É isso que eu falo. Não, sério. É isso que eu falo. De qual... Mas como é que vocês morreram? Poxa, usaram tudo ali, pô. Bang e o escambau. Hora de explodir. Hora de explodir. Procure. Recarregando dois. Granada! Descolar. Instalando granada extensiva. Recarregando. Recarregando. Dois fundos, um no meio, um. Eu tô aqui, vou cuidar fundo Nossa, me bangou Ah, tô bangado Amarelo, amarelo, dois amarelos O jogador vivo Resta um inimigo Valeu, valeu Pior que eu atirei Ah, é a dois segundos Nossa, eu fico com tudo E eu sabia que ela não tava Pior que aquele era o round pra fazer Não era pra ter perdido, né? O pior é que eu faço Porque o primeiro todo mundo acha que você não vai fazer isso E eu vou direto Direto não, metade pelo menos Tem meio, hein? Eu sou o caçador Inimigo no pé Passou aqui Vou ver, vou ver Bom, passou pra frente Minha gente, patrou Difusão Morreu Tá em cima, tá em cima! Relaxa, relaxa, relaxa. Desceu. 40. Tá vendo? Foi uma caldo fake ali, mano. Figaçando um ar, matou um. Troca de lados. Prorrogação. Deixa que eu canto. Caldo fake assim. Faca-se. Normalmente eles estavam vindo lá. É, 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 é. 100% A. Nem gasta as granadas, gasta só o QA, tá ligado? Todo mundo sabe o que vai ser A, né? De 12? Oh, não. Qual que é a alternativa pra ele? E vai rolar a festa! Eu vou esmocar aqui no... Foca no abate. Obertura, cabelo. Bombinho na boca. Tá aqui, velho. Não, não. Já entraram. Ah, vai. Esse brin é chato pra caramba. Ela já ocorre apagou. Com facilidade. Nada, isso é um medo! É. Troca de lados. Match point. A batalha é exige A batalha é exige Vai para o Spike Vamos lá gente A batalha é aqui Pronto A fade estava para o B ainda A fade estava para o B ainda A fade estava para o B Smoke, smoke, smoke Smoke aonde? Qualquer lugar Bom, Pio já foi Tem céu? Não, por isso que o céu é meu Se o cara entrar no céu Resta um inimigo Essa é ela E aí empate? Ih, me matou Olha O último jogador vivo O último jogador vivo Não E qual que é a Não, a do ataque Então não É É É É É É Mano O B não é É A de novo galera Calma, calma, calma Ih É então É aqui, pior que é aqui mesmo Não, tá aqui ainda, calma aí Tá tudo aqui ainda Peguei Spike Peguei Spike Peguei Spike Peguei Spike Spike no chão B Tão vindo, trotando É que tem um ali com ele De precisão Vai pro B Vai pro B Plantana Essa é um inimigo Boa Spike plantada Acho que ele plantou Ele plantou aqui, mas... Tadinho 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 Nossa, velho O gelinho me quebrou, mano Tá aí, tá aí, tá aí Deu até pé 120 Boa Boa Caralho Boa time Eu... Puta, eu pinei ali Eu desesperei, velho É, eu vi GG o que, cara? Tem mais uma Não, acabou Ricarregando Que que eu perdi? Troca de lado Match point Tem mais um, caralho A gente ainda não Zica não, zica não, zica não Zica não Já sei a calma Ai, lá vem, lá vem Um vai pelo B 3 vai pelo A Com a Spike no A E um vai pelo meio O que vai pelo meio Vai conseguir matar pelo menos Dois pelas costas Então não dá cara o que tá no meio Ó, eu vou smoke a B Vocês vão indo no A no Shield Ó, um smoke no A No B Ou três smoke no B Puta, mas aí cadê os três no A? Não, você falou três B Um A e um meio Três no A É, tá bom Então faz o contrário Pelo pro A então Tá confundindo Agora já foi, mano Agora já foi Hum Esse chamber aí Passei meio Mano, eu Puta merda Sai o do A agora Sai o do A agora Sai o do A agora Vira, tu vai virar Eu vou virar então Ah, tem mais um meio ainda, mano Puta merda Ficou um retardatário da A, velho Tá no meio aí Cuidado aí Ó Muito meio Eu não quero ser espantado não Tem mais um Tem mais um Tem mais um, tem mais um homem Tem mais um aí Tem mais um aí Boa Acho que agora foi A Seja matou ele lá A Seja matou ele lá A Seja matou ele lá, homem A Seja matou ele lá Restam trinta segundos Obrigado Obrigado Eu queria ressar, mano Sem condições Tá muito longe Tem gelo, tem cura Tem tudo aí, velho Tem pra cada um mirando um canto, velho Eu errei o gelo Fudeu você Já, 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 tá a hora que eu tirei a mira calma, calma ganha tempo, ganha tempo GG, GG valeu, valeu cara, eu achei que sua balança ia morrer pega a cal, seu pai